Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O Esporte Clube Juventude, juntamente com o Departamento de Capitação, realizará nos dias 14 e 15 de abril uma avaliação técnica em busca de novos atletas nascidos entre os anos de 2000 e 2010 para integrar ao clube. O coordenador da Escola de Futebol do Juventude, Rogério Martins, estará presente observando atletas em potencial. O valor da inscrição para atletas que desejam participar será de R$ 7,00, que deverá ser pago no momento do teste. Os treinamentos serão realizados no Estádio Capitão Matos a partir das 8h30 da manhã. Para maiores informações, entre em contato com Roberto Garcia no telefone 519-8021-1912.